Bom dia, parça! Seja bem-vindo ao episódio 2 de Minecraft Medieval. Pra você que não tá ligado, é a nossa série de Minecraft Medieval. Mano, hoje eu quero muito fazer uma casa, porque querendo ou não, eu ainda não sei se eu vou morar nessa vila, levando em conta que essa casa tá um pouquinho estragada e essa torre tá um pouquinho explodida, mas eu quero me mudar, só não sei pra onde. Querendo ou não, ontem a gente já fez bastante coisa e bastante progresso, conseguindo comida, e agora tem até mais aqui, né? E algumas ferramentas básicas de ferro. É, na real, eu acho que já dá sim pra gente se mudar. Peraí, cadê o parça? Deixa eu ver uma coisa aqui, ó. Ó, nesse menu aqui do nosso cachorrinho, o parça, tem várias coisas que dá pra mexer. Ó, eu dei uma olhada em todas as habilidades que ele tem. Eu gostei dessa aqui que ele afasta os creepers, então vou usar ela. Esse daqui da tocha, que ele coloca tochas. Esse aqui que ele come coisas mais de boas, vou colocar até mais pontos desse aqui. Esse aqui que deixa os ataques dele venenoso. Esse aqui que ele recupera a vida dele mais rápido. E esse que deixa eu subir nele. Aliás, você come carninha? Ah, esse número aqui em cima é a fome dele. Pra gente poder montar no parça, tem que fazer assim, ó. Pular e clicar, eu acho. Mano, nem ferrando. Que da hora, que da hora. Não, peraí. Tá, esqueci todas as comidinhas aqui já? Já. Bom, por mais que aqui tenha muitos villagers e muitas coisinhas legais, eu acho que tá na hora da gente ir embora dessa vila. Até porque os villagers estão doidos aqui, né? Primeiro passo vai ser a gente arrancar essa fogueira, pra pegar esse carvão aqui, porque eu vou fazer umas fogueiras em casa. Ó, o parça tá tacando veneno nele? Boa, parça. Agora que a gente já tem as coisas básicas, a gente já pode começar então a andar até achar um local novo pra gente se mudar. Pra você aí que tá curtindo aqui o Minecraft Medieval, não esquece já, deixa o gostei, se inscreve no canal e manda pra algum amigo. E se possível, pra apoiar ainda mais essas séries secundárias, vira membro clicando no botão aí abaixo, beleza? Agora vamos, que o real precisa achar um local pra morar, porque tem muitas coisas pra evoluir e coisas da hora pra fazer aqui no Minecraft Medieval. Mano, olha aquela parede, mano, ele é uma dungeon. Peraí, pega esse sigilo aqui, quebra e vamos pular aqui. Mano, é uma dungeon. Eu sou obrigado a fuxicar aqui. Já vou quebrar o spawner aqui pra não ter problemas, né? Eu não tenho habilidade pra quebrar o spawner. Ó, tem um balde, o balde é legal. E essa massa é dourada. Agora, parça, vamos embora. Mano, que rolê é esse? Que eu literalmente não posso quebrar um spawner. Bom, ainda bem que a gente foi naquele spawner que não tava nascendo nada. Agora a gente já pode ficar de olho pros próximos, porque querendo ou não, numa situação perigosa de uma dessas, a gente podia ter morrido já. E olha a Aurora Borear. Chique, né? Eu gostei. Vai ser mais legal ainda se tiver de dia pra gente poder aproveitar a nossa vida. Tá, duas coisas legais pra contar. Na real, uma coisa legal. Eu achei uma linha no caminho. Significa que eu posso fazer um desses gravetos diferenciados. E com isso, uma katana de ferro. Pra usar ela, eu preciso ter combate 5. Eu tenho combate o quê? Eu tenho combate 4. Ah, tá. E a outra coisa, que digamos que eu não achei nenhuma vila ainda, então eu vou ter que andar de barquinho um pouco pra longe. Qual é, parça? Vem cá. Será que vai subir? Boa! Olha que bonitinho! Eu ganhei alguma habilidade em dano de barco assim? Não, não ganha nada. Às vezes dá um bugzinho que eu ganhei um pouco de natação, mas nada demais. Agora eu ganhei lentidão, não sei por quê. De qualquer forma, agora eu e o parça vamos cruzar esse oceano aqui em busca de alguma terra nova pra gente poder morar. E de preferência, uma vila. Na realidade, só se for uma vila. E olha a lentidão de novo. Olha ali! Tem alguma coisa ali. Gente, tá vendo essa dungeon aqui que eu tô? Eu não posso entrar nela e pegar os itens pelo simples fato de que isso é um oceano profundo. E como eu não tenho nível de natação, se eu cair aqui, eu literalmente vou me afogar. Olha, ali tem um templo de Guardian. O meu único objetivo agora vai ser cruzar o oceano. Eu não posso nem explorar ele, mano. Quem diria? Bom, doido demais. Eu tô com um pouco de medo. Tá marcando Kraken aqui. Ó, onde tem um Kraken? Olha ali no cantinho! Tem um bicho gigante. Mano, vamos pra cá, vamos pra cá, vamos pra cá, vamos pra cá, vamos pra cá. Mano do céu! Mano, eu quero derrotar esse Kraken ainda, mas não posso nem nadar no oceano dele. Imagina, ele vem aqui e quebrou o barco. Ia ser uma morte certa. Mano, ainda bem que saímos de perto, né? Pô, por sinal, eu já andei um bom tempo aqui, mano, com o parça. E eu ia falar que a gente não tava achando ilha nunca, mas finalmente terra à vista. Eu juro pra vocês que a gente andou de barco aqui mais de 3 mil blocos. Bom, até agora aqui não parece um local ruim, não, ó. Tem árvores, uma vegetação, uma árvore que afinou no caminho. Eu gostei daqui, eu achei o local bonito. Contanto que tem uma vila aqui perto, pra mim já serve. O que é isso aqui? Ó, amora! Tem frutinhas pra comer, vou pegar tudo. Até porque eu não mostrei aqui, mas a gente tem um mod que a gente mostra, faz a nossa dieta. É quase um delete isso aqui, né? Se a gente comer fruta, grãos, proteínas, vegetais e açúcares e deixar todos perto do 100%, acho que menos o açúcar, não tenho certeza? A gente vai ganhar bônus, como velocidade, força e etc. Bom, a gente vai ter que descobrir junto, porque eu realmente não sei. Olha que árvore doida! Que descascada. Nossa, descascada é feia, hein? Mano, olha que madeira doida! Ah não, a fome chegou pela primeira vez! Pronto. Tomara que as nossas comidinhas aguentem até a gente achar uma vila. Ó os creeper ali, os amobaiados, começando a nascer na floresta. Só alegria, né? Só alegria. Bom, já amanheceu, mas essa floresta é muito densa. Eu mudei minha opinião sobre ela. Ela era legal no começo, agora nem tanto. Já não quero mais morar aqui. Eu acho que ali para de ser essa floresta... Olha, outras frutinhas! Esse aqui é morangos. Ah não, esse aqui é um rio, eu achei que era uma floresta diferente aqui. Bom, vamos... Opa! Pera aí, cadê? Parça, senta. Tá... Tem uma tocha apagada ali. Uma dinamite aqui, uma ali, uma bandeira. Mano, o que é aquilo? Tu vai me atacar? Oi, você come morango? O que é isso? É um dragão? Eu acho que ele está bravo comigo. Eu queria te adotar, mas eu não consigo. Desculpa, tá? Pois é, mas acho que aqui não tem muita coisa não. Bom, vamos deixar esses filhotinhos de dragão aqui. Eu acho que eles estão bravos comigo, porque ele tem um filhote, então eles devem estar querendo proteger. Então vamos passar pelo outro lugar, para a gente não atrapalhar ninguém. Isso, a alegria. Vem, parça, vamos por aqui. Mas nossa, uma doideira, né? Mano, se alguém souber como que domestica esse tipo de dragão, comenta aí, porque eu quero. Olha que lugar lindo. Mano, se ali tiver uma vila... Hum... Olha a arvoreinha bonita, com as abelhinhas, ponte da água, barulhinha e pássaro. Não, aqui é da hora. E olha só o que achamos. Fala tu aí, parça. Estamos agora com uma vila. E uma vila toda diferente. É uma vila que mistura, é uma mistura de areia com grama. É um local todo doido. É um local todo doido. Ah sim, eu achei aqui legal. Uma coisa que eu acho interessante aqui, é que tem muito trigo. Então vamos pegar tudo isso daqui para fazer pão. Você é um caranguejo ou uma formiga? O que você é? Açúcar. Oxi, doideira, né? Enfim, eu não quero morar nessa vila aqui não, mas nela eu quero pegar algumas coisas úteis. Eu consigo usar? Consigo. Porque agora tudo que eu vou fazer, né? Eu tenho que ver se consigo usar o item, né? Isso que é engraçado. Bom, o meu plano é o seguinte. Eu vou pegar todos os trigos daqui, porque é muito importante para mim. E a outra coisa que eu vou pegar é muita madeira de carvalho, só que a versão descascada dela. Porque a parede da nossa casa vai ser constituída basicamente de madeira descascada e também de pedregulho. Ah, os itens até que básicos, mas vai ficar muito da hora, podem confiar. Outro bloco que eu queria usar na nossa casa é aquela pedra negra polida. Só que eu não sei se eu vou para o Nether hoje. E olha que interessante. Se vocês olharem na linha do impulso de XP gasto, quando a gente está usando uma armadura de ouro, a gente ganha mais experiência, tanto de resistência quanto de mineração. Mas, bom, essas obsidianas aqui não vão rolar para a gente ainda, né? Salve, galera! Olha eles corredinhos. É, vai todo mundo para a mesma casa, né? Vai funcionar assim. Olha aqueles ali, dizem que a gente falou, não cabe não, não cabe não. Vamos para a outra, vamos para a outra. Que coisinha mais fofa, né? Bom, vou aproveitar essas poucas madeiras que já estão descascadas e vou pegar elas aqui também. Se eu não me engano, a gente consegue quebrar... A gente consegue! É que, assim, uma hora eu dormi aqui no jogo e apareceu bem assim, habilidade de vein miner recarregada. E para quem não sabe, o vein miner é basicamente assim, ó. A gente aperta o botão e todos os blocos que estão interligados, ele vai coletar para a gente, ó. Doideira, né? Só que ele descarrega bem rápido na realidade. Eu não sei como que faz para aumentar o nível dele. Talvez seria o nível de minerador, eu não sei, de verdade mesmo, eu não sei. Mas, fato é que toda vez que a gente dorme, recarrega. Ó, vou mostrar para vocês aqui. Ó, estamos dormindo e vai aparecer bem aqui, olha. Sua habilidade de minerar veias está em 94%. Ó, 98, 99 e 100. Ó, e é 320 de energia. Só que aqui, ó, eu minerei os blocos e não subiu. Uh, batatinha. Ah, e olha só que legal, o meu nível de fruta também está subindo, que eu estou comendo bastante aqui, coisa variada, né? Mas, de qualquer forma, é mais uma coisinha para a gente tentar descobrir. Agora, eu vou até outra vila. Despeis uma mais bonita. Gente, a vila está a menos de 200 blocos para lá. Ah, eu não achei da outra vila, não, mas eu achei isso daqui. Mano, olha essa madeirinha detalhada aqui. Mano, que casa doida. Tem até um negócio de colmeia. Mano, tem uma área de uma forja. Eu consigo vestir isso? Eu tenho que ter resistência a 30 para... Eu não posso nem utilizar essa armadura. Não tem nem por que eu pegar ela. Eu não posso usar o outro forno. A bigor não posso, pelo menos, né? Mano, que casa insanamente da hora. Também não consigo vestir. Oi, oi, villager. Ó, cara. Mano, mano, picareta de diamante. Eu vou pegar, vou pegar. Toma aqui mais em troca, tá bom? Ó, gente, na boa aqui, assim. Que casa da hora. É cheio dos itens para luteada. Mano, você é xexelento, né, parça? Já veio direto para o quarto do cara. Ó, tem uma escadinha doida aqui, ó. Ó, caminha bonita. Olha isso aqui, ó. Barra de ferro. Enxado, encantado, eu posso usar ela? Não vai dar nada. Mais comida. Olha isso, tem até um vaso diferente aqui. De verdade, muitos elogios a essa casa aqui. Que da hora. Eu sei por aqui. Mano, villager, peguei algumas coisinhas aqui, tá bom? Sei que você não está precisando, porque dá para ver que você está bem tunado já na vida. Então, obrigado, tá? Mano, da hora demais. E, ó, aqui já começa a ser um bioma bonito. Tem uma outra estrutura ali, mas eu não quero ir nela, não. Aqui já tem um outro bioma bonito. Devei aquela torre lá. Então, a partir daqui, se a gente achar uma vila, pra mim já está bom. Se bem que aqui é um local meio perigoso, né? Está meio fora do comum. Olha, achamos uma vila... Olha, tem um dragão ali, ó. Achamos uma vila bem legalzinha ali, ó. Tem uma jungle, ali tem uma praia. Se eu não me engano, tem uns dinossauros ali, olha. Dinossauro não, um dragãozinho ali, ó. Muito doido pra gente domesticar no futuro. Se tiver como, né? Claro. Uma torre ali, uma casinha abandonada. Me parece um local bom. Eu gosto aí daqui. Vamos salvar aqui como vila, porque eu consegui essa pedra de teleporte lá no caminho. Funciona assim. Vamos supor que tenha duas pedras de teleporte. É só clicar em vila aqui que eu teleporto pra cá, é muito bom. Agora, como a gente ainda não tem uma casa, eu vou escolher um local pra fazer ela. Aqui, ó, pode ser virado pra vila? Pode, mas aquela praia é tão bonitinha, né? Eu vou fazer minha casa virada pra lá. Bom, de qualquer forma, deixa eu vir mais pra cá, sendo essa área aqui boa. Bancada de trabalho. Vamos lançar um baú duplo aqui. Deixa eu fazer mais uns pães também, né? Meu Deus! A gente passou... Nossa, a gente foi do nível 6 pro nível 11 de criação. Lembramos tudo isso aqui. Legal! Agora a gente pode criar um alto forno. Usar? Eu já não sei, né? De qualquer forma, eu acho que por aqui tá bom. Parça, toma uns bifinho. Senta aí, porque agora a gente vai descer minerar. Se olhando ali, ó, na direita, a gente tem mineração nível 5. Eu preciso usar essa picareta aqui de diamante pra gente conseguir mineração nível 13. Assim, podendo usar obsidiana e assim fazendo um portal do Nether pra pegar o último bloco que falta pra nossa casa, que é pedra negra. Então, vamos descer pra uma mineração, né? Já que esse mapa que a gente usa aqui não é muito bom, até por precaução eu tiro umas prints das coordenadas aqui. E agora é achar uma caverna, né? Aí eu quero ver. Olha aí, e nossa coisinha de dieta tá boa, que a gente comeu franguinho agora também, tá comendo bastante coisas variadas, né? Só falta vegetal. Peraí, eu acho que eu vi barulho de lava. Será que existe um mundo que tem alguma coisa aqui? Nem ferrando. Qual é a chance disso acontecer? Mano, isso é um portal, né? Tem baú aqui, é que tá meio incompleto, né? Ele não vai ligar. Falta uma, duas, três, quatro. Peraí, eu tô achando que eu consigo utilizar esse portal sim. Se eu colocar a lava aqui, e fazer assim, foi uma, foi duas, eu tô achando que a gente vai fazer um portal aqui. Você ganhou coração extra? Por quê? Nível aumentado 10 de resistência, a resistência aumentada em 2.5%. É por causa que eu upei pra resistência, mas o que eu tô fazendo que eu tô upando pra minha resistência? A balde da lava? Bom, tá funcionando, só vou ter que quebrar essas duas aqui, vai demorar quase nada, assim, três anos quebra, eu acho. Meu Deus, só vai demorar muito. Se eu deixar bem claro, a minha decepção, que é o seguinte, foi 40 anos pra quebrar essas obsidians, e elas dão a mesma experiência que uma coisa normal, uma pedra normal do Hida. Ah, não precisava isso aqui, né? Isso aqui vai dar mais trabalho, eu vou ter que ser rápido nesse daqui, ó. Ah! Ainda bem que deu ruim bem quando a gente terminou, né? Deixa eu pegar umas tochas aqui, ó, iluminar aqui, e vamos lá pra fora, porque eu lembro que lá em casa eu tinha pego uma bola de fogo, e a bola de fogo vai ser bem útil pra poder acender o portal. Ó, vou botar mais uma tocha aqui, ó, só pra iluminar legal essa área. Aí nós vamos pra casa que tá pra lá, dorme, pega a bola de fogo, e dale, nether. Mano, zumbis aqui atacando a vila. Mano, eu queria dar uma explorada por aqui, porque assim, eu ouvi um trovão, e esse trovão foi meio tenebroso, sabe? Eu quero ver se eu não lua algo. Aquela árvore já existia? Bom, tem um dragão perto dela. Olha, tem umas lâmpadas, né? Ah, outra hora a gente vai lá. Vamos pro portal do nether, que a gente tem nossos objetivos. A gente passa ali, pegar a bola de fogo, e bora pra lá. Sem perder tempo, sem perder tempo. Mas precisa ter uma casa, pra depois poder explorar, fazer as coisas, porque senão a gente não vai ter como ver nossas coisas básicas em uma casinha. Então, vamos fazer uma casinha medieval, maneira, e só alegria. Aqui, ó, uma bola de fogo, é só não errar que tá tudo certo. Mano, e olha que legal, eu já tô no nível 20 de edilidade, então eu já corro 10% mais rápido, que por sinal, não é pouco, né? Ó, olha aquela casa de um pillager. Boa, portalzinho do nether, acende. Ah, fiquei com medo da gente não poder usar ele, né? Imagina. Bom, eu não tenho nem armadura, né? Espero que não dê nada errado. Tá, já estamos vendo uma batalha ali, inicial, normal. Repensei aqui, eu acho que a gente não vai explorar o nether agora, não. Por mais que eu quisesse aqueles blocos pro meu telhado, minhas pesquisas apontam que, atualmente, ir pro nether é pedir pra morrer. Agora, então, vamos levantar nossa casa com as coisas que a gente já tem à nossa disposição, que é basicamente pedregulho, madeira normal, madeira de pinheiro, um pouquinho de madeira de bétula, que eu vou pegar também, e o telhado a gente vai fazer de pedra temporariamente. O único problema, gente, é que eu, eu acho que eu não vou conseguir gravar o construir na casa, por causa que aquele mod que faz a camerazinha não tá funcionando aqui, por isso que vocês viram que até agora não teve nenhum episódio, né? Então, acho que eu vou ter que só mandar a casa aqui e dali. Ah, vamos fazer isso então, vai. Deixa eu só alimentar o parça antes, que eu acho que ele pode estar com fome. Ih, tá nada. Então, vamos levantar a casa e só alegria. Já que eu não tenho como gravar a construção toda, eu vou mostrar pra vocês por partes. Eu vou fazer uma camadinha de chão, madeira normal, cinco dessa, madeira normal. Por enquanto, eu vou começar fazendo todo esse quadrado aqui. Agora eu vou buscar mais madeira pra preencher tudo, pra depois partir pra próxima parte. Prontinho, essa parte que já tá concluída, agora a gente começa a dar alguns detalhes, como por exemplo, tipo, quebrar aqui ó, pronto. A gente pode fazer uma janelinha aqui, fazer uns detalhes aqui, um puxadinho pra cá, pra levantar o telhado e uma torrezinha, vai ficar legal. Vamos fazer a torre pra ver como que fica. Perdi minha... Ah, tá. Eu ia falar que eu perdi minha cama, mas tá aqui, tá bom? Ela tá aqui, podem ficar tranquilos, tá bom? Pode ficar tranquilo. Prontinho, torre iniciada e fiz alguns detalhes, escadinha, lampião, ó, já tá dando mais detalhes, né? Peraí, peraí, dá pra colocar esse aqui assim? Não. Tem que ser na grama, né? Se eu pegar essa terra aqui, eu coloco aqui, eu acho que com o tempo vai espalhar a grama, daí eu deixo esse arbusto aqui, vai ficar bonitinho. Gostei. Tá, agora entra a parte chata, o telhado. Prontinho, telhado feito e a casa já tá começando a criar forma, tipo, já parece uma casa. Deixa eu até fazer um teste aqui agora, que passou a grama. Deixa eu ver se é mais legal assim. Deixa eu ver se é mais legal assim, ó, porque dá uma tampadinha, né? Aqui embaixo não tampa, mas tanto faz, eu acho, porque eu posso colocar umas folhas aqui depois. Agora que a casa tá quase considerada completa, eu vou fazer mais dois detalhes. O primeiro é adicionar variação, tanto no telhado, quanto na torre, quanto na parede, que é, por exemplo, eu pego essa madeira aqui e troco por isso. Isso é o tipo de variação. Ó, pra não ficar tudo a mesma cor, sabe? Eu vou fazer isso no telhado, na torre e eu vou fazer um puxadinho aqui. Aí eu acho que tá pronto, né? Tá ficando da hora, tô gostando. Tá bom, agora sim eu considero a nossa casa pronta. Mano, assim, obviamente, falta folha, árvore, essas coisinhas assim, mas é uma casa medieval e não tá ruim, tá bem bonita, por sinal, olha, coloquei os andesita aqui, ó, pra dar umas variações de bloco, tudo mais. Tá, tá bem legal, ó, tem uma entradinha aqui bonita, espacinho pra cama, pra pancada de trabalho. pra dar baú, filhadinho, parça, cola aí em casa, vamos extrair, ó, e eu coloquei essas plantinhas aqui, ó, fui coletando e coloquei aqui, se vai ser útil, eu não sei mais, eu coloquei. Ai, faltou um detalhe aqui, né? Já arrumo. Acho que o parça não quer entrar aqui não, né? Ou quer? Ah, entrou, vamos garoto. Descobri que quando a gente coloca o parça sentado no chão, ele não sente fome. Aqui, ó, um, dois, três, só pra dar um detalhezinho, sabe? Fica mais diferente. Tá iluminado aqui? Ah, bom, eu acredito que já dá pra considerar isso aqui uma casa, e uma casa maneira, não é não, parça? Então, agora a gente pode ir atrás das próximas evoluções aqui no Minecraft Medieval. Amanhã.